Está no ar, Curitiba Country Festival TV. Salve, salve galera, está começando mais um Country Festival TV. Olá galera, eu sou Renata Panotiel. E na sua companhia, Alexandre Leprevô. Está entrando no ar um programa que toda semana traz as novidades para vocês, desde que é o festival mais esperado do ano, o Curitiba Country Festival, que vai fazer a capital tremer. Com certeza, e confira a partir de agora, a Oi do Curitiba Country Festival TV esteve no carnaval. Nós fizemos o sertanejo invadir o nosso litoral. Alô galera do Country Festival TV, eu estou aqui em Guaratuba agora. E vocês vão acompanhar com a gente tudo sobre a Guaratubanda, em que o Curitiba Country Festival e a Massa FM estão junto, animando num caminhão maravilhoso, esse evento que está aqui bombando. Você que está nos assistindo, acompanha com a gente no Country Festival TV. Grande Marcelo, hoje o Curitiba Country Festival TV está aqui na cidade de Guaratuba, na Guaratubanda, fazendo a maior festa. Uma parceria nossa, junto com a rádio Massa FM. A gente trouxe um caminhão de som e estamos armando uma bagunça em que a galera está super animada com o sertanejo. E quem está aqui comigo agora é a Robertinha Busato, a Robertinha que está comemorando com a gente esse carnaval. Robertinha, o que você está achando do carnaval de Guaratuba? Maravilhoso, melhor que a Bahia, melhor que o Salvador, fechou. Marcelo, vou falar uma coisa para você. Ela é uma mulher que já foi em vários carnavais, Bahia, Rio, onde você imaginar, ela já teve. E hoje está aqui com a gente. Me diga uma coisa, e a expectativa para o Curitiba Country Festival? Perfeita, isso aí que a gente está ouvindo agora vai ser muito melhor. Ó, vai bombar todo mundo lá dançando maior loucura. Então vamos fazer o seguinte, Curitiba Country Festival? Eu vou, você vai. Marcelo, a gente continua aqui na Guaratuba, o Country Festival TV está com um super trio elétrico fazendo uma bagunça bem bacana. E quem está aqui do meu lado é o doutor Francisquine, que está junto com a gente fazendo essa bagunça. O que você está achando, doutor Francisquine, do carnaval de Guaratuba? Está muito legal o carnaval, essa promoção aqui da CWB está muito bombando aqui em Guaratuba. Maravilha, e dia 8 de março a gente tem o Curitiba Country Festival. Qual que é a expectativa para esse evento que é um dos maiores no Brasil? Eu já estou lá, Alexandre. Eu não tenho expectativa, eu vou e vai todos os meus amigos voltar lá. Então vamos fazer o seguinte, Curitiba Country Festival? Eu vou. Ah, é bonito. Valeu moçada. Salve, salve galera do Country Festival TV. A gente vai nos despedindo dessa matéria maravilhosa aqui na Guaratuba Banda e vai ficando por aqui. E você acompanha com a gente todas as informações do Curitiba Country Festival no Country Festival TV. Valeu, um abraço e bom carnaval a todos vocês. Valeu. Que legal, hein, Alexandre? Em cima do trio elétrico da Massa FM, em pleno carnaval de Guaratuba. Como é que foi? O pessoal conversou sobre a expectativa do Country Festival. Conta pra gente como é que foi essa conversa. Renata, as pessoas estavam muito animadas, de verdade, foi uma loucura. E é muito bom ver em que cada dia que passa as pessoas estão mais ansiosas com o evento do dia 8 de março. É o Curitiba Country Festival confirmadíssimo, mas enquanto o Alexandre festava no trio elétrico em Guaratuba da Rádio Massa FM, acompanhem com a gente o que acontecia aqui em Curitiba, na Woods Pub. Chegamos agora no Woods Pub, hoje, inauguração, apresentação do Curitiba Country Festival e do backstage do Woods. Está aqui, João Guilherme, que no ano passado, idealizou junto com o Roberto, junto com o Rodrigo, essa festa com o pessoal do Bruno Marrone. E hoje, daqui no segundo ano, com o maior sucesso. Olha, faz um, falta um mês pra começar e já tem mais de 10 mil ingressos vendidos. Quase isso, estamos chegando na barreira dos 10 mil. Na verdade, poucas pessoas sabem, mas o projeto Curitiba Country Festival surgiu em outubro de 2006, no escritório do Bruno Marrone, junto com os empresários do Rodrigo e do Roberto. A gente está batendo papo em fazer um show na pedreira com o Bruno Marrone e com o Edson Hudson. Aí surgiu a ideia de fazer o Curitiba Country Festival. Agregamos o Sésbio Norte Fabiano, que estava estourado naquela época, em 2007, final de 2006, começo de 2007. E aí, em março de 2007, realizamos o Curitiba Country Festival, que foi um sucesso de público absurdo. Nós tivemos aí, uma semana antes do show, todos os ingressos escotados. E aí, agora estamos, novamente, em 2008, fazendo esse evento maravilhoso com o Bruno Marrone, Edson Hudson, Vitor e Léo, Hugo Pena e Gabriel, que é uma banda aqui do Paraná. Nós, por obrigação, como o Paraná tem muitas bandas boas, nos sentimos muito à vontade de colocar o Hugo Pena e Gabriel para representar todas as bandas maravilhosas, como Serginho e Marcelo, Álvaro e Daniel, Eric e Matheus, todas as bandas maravilhosas que tem no Paraná. Então, mais uma vez, estamos aí lançando, no dia de hoje, aqui no Woods Pub, que é uma das casas parceiras, que é a casa oficial do Curitiba Country Festival. Isso aí está com um super camarote lá dentro, vai estar com um backstage montado lá no Woods Pub, e as outras casas estão apoiando o evento. Estamos fazendo aqui no Woods o lançamento do backstage do Curitiba Country Festival. Olha, vem Cajou, e como é que é administrar um mês, porque a procura está sendo muito grande. A estrutura tem que ser melhor do ano passado. A organização melhor do ano passado. Ou seja, todo mundo espera muito mais desse Country Festival em 2008. Com certeza tem que ser tudo muito melhor. Até porque esse ano, em vez de três duplas, nós temos quatro duplas. O Vítor e o Lé hoje estão em um momento fabuloso. A parte técnica do evento está na mão de excelentes profissionais, profissionais de São Paulo, junto com profissionais de Curitiba, que estão organizando um cenário maravilhoso, uma estrutura de som e luz, jamais vê isso que está na pedreira. E aí, todo o resto do evento, que envolve a parte de segurança, a parte de bares, tudo isso, nós da CWB, junto com toda a equipe, que são mais de 20 profissionais diretamente envolvidos na CWB, estamos cada um na sua área organizando esse mega evento. Isso é muito bom, porque prova, mais uma vez, que Curitiba merece. Tem que ter grandes shows com profissionais, com empresas capacitadas, porque tem um público maravilhoso e Curitiba precisa e tem esse público, e quer grandes shows, né? Com certeza, e é importante, esse evento está sendo muito bacana. O ano passado a gente já teve alguns patrocínios, esse ano a gente está aumentando o número de patrocínios, a Cerveja Cristal Itaipava entrou com a gente, o Superdip, que o ano passado patrocinou-se o mercado, o Superdip entrou novamente, BR e Mania dos postos petrobrais entraram conosco. Então isso, esses eventos servem para desvertar o mercado corporativo das grandes empresas, que esses eventos dão um retorno bom para as marcas envolvidas. Não é à toa que uma casa como o Hudson, que já está estabelecido em Curitiba, está apoiando e entrou junto com a gente. Então, esses eventos servem para movimentar também a economia local, isso gera um movimento na hotelaria, em restaurantes, só dos artistas e equipe dos artistas. São mais de 200 pessoas que passam a média de dois a três dias em Curitiba, gastando e consumindo coisas locais, fora o público de várias cidades do Paraná e até de outros estados que vêm para Curitiba. Então isso também desperta na Prefeitura Municipal, no Estado do Paraná, um interesse a esse mercado de entretenimento, que é um mercado gigante, um dos maiores mercados do mundo. Como você falou, Curitiba vai gerar muito turismo para vir, e sem contar que o Country Fashion, ano passado, teve várias outras edições no Estado do Paraná, e esse ano vai ter também? O ano passado nós fizemos o Londrina Country Fashion, fizemos o Cascavel Country Fashion, esse ano nós vamos repetir essas duas etapas e ainda acrescentar o Maringá Country Fashion. Isso é muito bom, porque isso mostra que o Paraná cresce cada vez mais nesses eventos, porque a tradição sertaneja aqui é muito grande, por isso que comporta um show como esse aí, né? Com certeza, o mercado sertanejo está crescendo demais no Paraná, em Curitiba. Hoje eu acho que o principal mercado de música no país é o mercado sertanejo. Então isso é muito bom para todos que estão envolvidos, para a imprensa, para os hotéis, para restaurantes, produtores de shows, e para o público que tem cada vez mais opções e mais espetáculos maravilhosos. Fica por Fica Fica por Fica Fica por Fica